e aí pessoal seja bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um unboxing com vocês sim e o primeiro unboxing do cana de multa que estão por vir sim eu vou mostrar aqui para vocês então o meu primeiro produto comprado no território americano especificamente dentro da loja da ebay sim e porque que vocês durante a semana viram bastante vídeo ligado com a importação sim este produto que eu comprei é uma PC5 que eu vou mostrar aqui para vocês então vou abrir aqui para com vocês a caixa meu produto já chegou felizmente vou abrir a caixa com vocês sim e eu que falo só não me convido que já você a juntar seu meu canal porque a sua inscrição me motiva a trazer mais conteúdo top no canal e ajuda no crescimento do canal sim outra coisa também gostaria de agradecer aos meus 578 inscritos pela força e energia positiva que vocês têm dado para mim então para não deixar o vídeo mais longo do que já está vamos entrar aqui abrir a caixa então do nosso produto de uma vez por todas bom pessoal como podem ver aqui estou aqui com a caixa sim essa aqui a caixa veio diretamente do Estados Unidos sim a redirecionadora que eu usei mesmo é a Myuse para poder trazer o meu produto e vou mostrar aqui então para vocês então pessoal como podem ver realmente é bastante simples fazer a importação de uma importação de um determinado produto e poder trazer então em Angola e na sua residência vou abrir aqui então a caixa abri e como podem ver deixa eu colocar aqui ele tá aqui aí sim que eu vou mostrar como é só deixa eu mostrar aqui a caixa para vocês aqui como podem ver estamos aqui essa aqui é a nossa caixa a nossa pessoa que já está de lado vou tirar esse desse aqui como podem ver temos aqui um dos controlo da PS5 selado como vocês podem ver nova na caixa selada a nossa PS5 vamos ter aqui a caixa temos aqui então essa caixa aqui vou colocar só aqui na caixa ela fica meramente tem mais um controlo como podem ver vou tirar aqui do saco cuidado cuidado e tá aqui o controle já está aí do lado o saco cuidado e o saco cuidado e vamos apoiar então nossa PS5 o famoso cabo HDMI e o carregador do comando e agora vamos apoiar vamos apoiar então vamos apoiar então vamos apoiar então vamos apoiar aqui a nossa a minha ou seja a minha PS5 que eu comprei o meu canal e é isso pessoal e é isso pessoal espero que vocês ou seja vou continuar com o vídeo mas dessa vez eu vou ligar que é para vocês verem ela funcionar direitinho totalmente já estou aqui já estou aqui para mostrar para vocês verem ela funcionar direitinho já disse que é a minha primeira vez que comei a fazer o unboxing sim eu nunca tinha feito como dizem na gíria sempre a primeira vez para tudo e essa foi a minha primeira vez já estou aqui 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 E agora, como podem ver, liguei, vocês estão a ver ela acesa com a ajuda da televisão Bom, como podem ver, vou apertar no controle, vocês vão ver na tela, que já está aqui, está operacional E temos aqui, então, a nossa PC5, que foi importada, então, do Estados Unidos para Angola E é isso, pessoal, para você poder, então, estar dentro de novidades com a ajuda E você poder, então, ter uma renda extra na internet Eu convido você a juntar-se ao meu canal Porque a sua inscrição é muito boa, trazendo mais conteúdo top E também vai te ajudar a crescer e poder, então, ter uma renda extra na internet Quer seja, fazendo importações ou poder ganhar dinheiro de outras formas que eu vou estar trazendo no canal Então, ficamos por aqui Espero vocês no próximo vídeo